Yeah, 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 oh, oh, oh Felipe é original, é o chato A J.S. solta mais uma bomba louca Que é de Recife estoura na porra toda Manda pras menina louca, pras menina louca Que gostar da putaria e da zoa Toma porradinha, 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 porradão Toma porradinha, 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 porradão Toma socadão, toma socadão, toma socadão, toma socadão Toma, toma, toma socadão Toma socadão, toma socadão, toma socadão Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube, Bidio Augusto e DJ Tiago de Paratybe A JS solta mais uma bomba louca, que é de Recife estoura na porra toda Manda pras menina louca, pras menina louca, que gostar da putaria ainda zoa Toma socadão, toma socadão Bêbeu, toma socadão, vai, vai Mostra o cantão, vai, toma, toma, vai, vai Vai, vai, vai O, 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 o Vindinha e Diego, a mídia aceitam Eu não vou, não vou, não é, eu não vou Eu não é, eu ganhei, ganhei mais uma, hein Pro, explodiu